Ou seja, um final de semana se estendendo até hoje pela manhã na segunda-feira. Violentíssimo para as mulheres, né, Marque? Uma ótima noite a você, querido. Bom trabalho. Oi, Joel. Muito boa noite a você, boa noite a todos. Pois é, infelizmente, um final de semana extremamente violento. Foram três feminicídios e uma tentativa de feminicídio aqui na região metropolitana de São Paulo. Um dos casos, Joel, aconteceu aqui em Osasco. A Luana Ferreira, de 32 anos, foi atacada dentro do Salão de Beleza, enquanto ela trabalhava. O principal suspeito do crime é o ex-companheiro dela, já identificado, que já teve a prisão decretada pela Justiça, o Luiz Victor Ortega Xavier, de 28 anos. Uma informação de momento, Joel. Agora há pouco, em Ibiúna, no interior de São Paulo, a polícia localizou o carro do Luiz, o carro que ele usou para fugir depois de matar a ex-companheira. No entanto, ele ainda não foi capturado, a polícia está cercando o cerco e acredita que deve prendê-lo nas próximas horas. Além do caso aqui de Osasco, Joel, caso em Itapevi, uma jovem de 19 anos encontrada morta dentro do carro com sinais de tortura, Carapicuíba, um GCM que matou, tentou matar, melhor dizendo, a ex-mulher e depois tirou a própria vida. E no Capão Redondo, um ex-companheiro que matou com dois tiros no peito, a ex-mulher dele também, dentro de um apartamento na Zona Sul de São Paulo. Detalhe, essa do Capão Redondo, de 21 anos de idade, tinha medida protetiva. Roda a matéria, acompanhe. A polícia continua as buscas pelo homem que matou com 12 facadas a ex-namorada enquanto ela trabalhava em um salão de beleza na cidade de Osasco, na Grande São Paulo. Segundo as investigações, o carro do suspeito está sendo monitorado e a prisão temporária dele já foi decretada. O homem de 28 anos é este, que aparece nas imagens, entrando no salão. Ele estava com a faca escondida na bermuda e só retirou quando viu a ex, que estava atendendo uma cliente. O criminoso atravessou o salão e foi para cima dela, que não teve chances de defesa. Foram várias facadas e depois ele saiu rapidamente. Reparem que na fuga, uma outra funcionária tenta impedi-lo e fica na frente dele, que a ataca com uma faca. O golpe acertou o braço dela. Depois disso, ele correu para o veículo, que deixou-o estacionado a cerca de 50 metros do salão. Depois das facadas, Luana Ferreira, de 32 anos, chegou a levantar e sentar em uma cadeira, mas morreu em seguida. A outra funcionária foi levada para o hospital, atendida e liberada em seguida. O corpo de Luana foi velado e enterrado em Osasco no domingo. Ela deixou uma filha de 12 anos de outro relacionamento. Amigos e familiares preferiram não dar entrevista. As pessoas têm medo do criminoso, que sempre se mostrou muito agressivo e possessivo. Mas nós conseguimos conversar com uma amiga que também é cliente da vítima. Ela disse que a manicure falava pouco sobre o relacionamento, principalmente depois que terminou, que deu um fim a esse namoro. Só que assim que as ameaças começaram, todos já imaginavam que o pior pudesse acontecer. O que a polícia já sabe até agora é que o homem tentou sair de São Paulo com o próprio carro, tudo registrado pelas câmeras de monitoramento. No Capão Redondo, na Zona Sul de São Paulo, uma jovem de 21 anos também foi morta pelo ex-namorado. Ela levou dois tiros e morreu depois de ser atendida no hospital. A mulher foi vítima de uma emboscada feita pelo criminoso quando saía do apartamento onde morava. Ele também não aceitava o fim do relacionamento e foi até a ex-namorada tirar satisfações, mas armado. Em Carapicuíba, também na Grande São Paulo, um guarda civil municipal tentou matar a esposa com pelo menos dois tiros. Segundo a polícia, o casal começou a discutir. E num determinado momento, ele sacou a arma e atirou contra ela, que foi socorrida há tempo e sobreviveu. Já ele, depois de atacar a esposa achando que ela estava morta, tirou a própria vida.